Fala, Pachaladeu! Tô aqui pra conversar com vocês sobre um nome que pipocou muito na torcida do Grêmio nessa manhã. E eu fui atrás de informações, conversei com algumas fontes minhas que normalmente me dão a melhor informação possível, a informação mais assertiva possível. E eu tô aqui neste vídeo agora pra conversar sobre o possível interesse do Renato Portaluppi no volante Rafael Carioca. Exatamente a informação que começou a vazar nesta manhã é de que o Renato Portaluppi teria pedido à direção gremista a contratação do volante Rafael Carioca. O Rafael Carioca foi criado na base gremista, né? E hoje ele atua no Tigres, do México. Inclusive, no ano passado, o Grêmio tentou uma investida, mas os valores assustaram. Desta vez, como o Romildo Bolzã acabou prometendo grandes reforços para o Renato, o Rafael Carioca é, sim, um dos principais nomes da lista do Renato. E por que o Rafael Carioca é um dos principais nomes desta lista? O Rafael Carioca ocupa uma posição mais segunda linha do meio campo. Ele marca também. Eu gosto muito do jogo do Rafael Carioca. Ele transforma o jogo todo. A forma com que ele conduz todo o jogo é uma forma simples. Ele consegue executar todas as funções do meio campo. Ele é um cara muito parecido com o que o Maicon faz hoje no Grêmio. Então, o Rafael Carioca viria, sim, para ser o substituto do Maicon. A gente sabe que o Maicon, inclusive, hoje completa seis anos de Grêmio. Nos ajudou muito nesses seis anos. Muito pela sua qualidade técnica, muito pela sua liderança. E eu acho que essa postura de liderança que o Maicon tem de raça, persistência, Pouquíssimos jogadores têm hoje. Não sei se algum consegue ocupar esse lugar de líder que o Maicon tem, porque é muito forte, é muito presente no jogador Maicon. Mas a gente sabe que, tecnicamente falando, fisicamente falando, a idade que o Maicon tem hoje acaba comprometendo. O Maicon está com 35 anos. Infelizmente, a idade chega para todos. Eu sou extremamente fã do Maicon. E, na última temporada, eu julguei um erro muito consistente da direção não ter um substituto ideal para o Maicon. O Maicon, nessa última temporada, acabou sentindo muito. Teve vários jogos em que virou desfalque. Inclusive, contra o Santos, ele não pôde atuar, por mais que ele tentou. E tentou muito atuar naquele jogo, ele não conseguiu. Ele teve que fazer treinamentos prolongados para atuar diante do Palmeiras. Inclusive, no último jogo, ele conseguiu atuar os 90 minutos. Só que a gente sabe que o físico é complicado quando a idade começa a chegar. O Maicon está fazendo treinamentos prolongados. Está treinando muito mais que os outros para conseguir estar dentro de campo ajudando o Grêmio. Sabe por quê? Porque o Maicon sabe que, neste momento, não tem o substituto ideal para ele dentro do Grêmio. Com todo o respeito aos demais atletas. Então, o Rafael Carioca viria para o Grêmio para substituir a posição do Maicon no meio campo do Grêmio. E, particularmente, agora vou dar um pouquinho de opinião, particularmente, o Rafael Carioca é um nome que me agrada. Já me agradava quando jogava no Grêmio. Aqui no Grêmio, ele jogava mais na primeira linha, mas ele foi evoluindo, foi criando experiência. Agora, ele atua um pouquinho mais na segunda linha. Não significa que ele não volte para marcar, porque, sim, ele volta para marcar. A gente percebeu muito isso no jogo contra o Palmeiras, que eu acompanhei de fato o Rafael Carioca nessa temporada. Mas, as boas línguas falam que o Rafael Carioca é responsável por 70% dos jogos do Tigres. E isso é uma porcentagem que me agrada muito. Se o Rafael Carioca vir, eu considero um reforço de peso. O Grêmio vai procurar, o Grêmio vai tentar investir. Claro que o Grêmio não vai fazer nenhum absurdo. A gente sabe que a realidade do Grêmio é interessante, mas não é a ponto de poder fazer loucuras no mercado. Mas, se o Rafael Carioca vier, eu acho que é um baita, um grande acréscimo no meio-campo do Grêmio. Enfim, vai falar da minha opinião, a minha informação. Primeiramente, é sobre o Rafael Carioca hoje. Sim, o Renato Portaluppi quer o Rafael Carioca. O próximo passo do Grêmio agora vai ser tentar a investida, para ver se os valores batem, porque até a última temporada o valor era um pouquinho salgado, e por isso que o Grêmio recuou. Mas, nessa temporada, o Grêmio promete um investimento um pouco maior. Claro que não vai fazer absurdos, como eu já falei. E também dei a minha opinião. O Rafael Carioca serve, sim, no plantel Grêmio. Serve, sim, para ocupar a posição do Maicon, visto que o Maicon não vai conseguir jogar todos os jogos e 90 minutos de todos os jogos. E é isso aí, paixalada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa nos comentários a sua opinião sobre o jogador, a sua opinião sobre a contratação. Enfim, ou se tem alguma sugestão de algum tema que querem que eu aborde, alguma opinião minha que vocês querem que eu exponha aqui no canal da Rádio Pachala, é só colocar nos comentários. Também se inscreve no canal, que eu tenho certeza que tem gente aí que está olhando que não é inscrito ainda. E é isso aí, nos dê essa moral. E tamo junto!